Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer uma dica pra vocês muito simples e muito útil. É assim, sabe quando você tem aquele corretivo ou aquela base sua que tá no final e você vai usar, aperta, 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 aperta e não sai? Então, eu vou ensinar vocês uma dica bem simples de como reaproveitar aquele finalzinho que tem ainda, a gente paga tão caro na base, no corretivo, pra quando chegar naquele final a gente joga fora, né? Não, 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 não. Seus problemas vão acabar a partir deste vídeo. Assim como eu reaproveitei essa maquiagem, a mesma roupa e o mesmo brinco pra gravar esse vídeo pra vocês, porque eu gravei essa maquiagem pra vocês agora, Então, já aproveitei pra gravar essa dica bem simples pra vocês, que é claro, né gente? Não quero sair feia, né? No vídeo, né? Então, ó, aí eu estava aqui terminando de gravar a outra, né? Que eu já tinha terminado e falei pro meu marido Amor, traz uma faca pra mim? Porque, gente, precisa de uma faca, tá? Ou uma faca ou um estilete. Aí ele trouxe, gente, como ele é um marido muito atencioso, ele trouxe uma faca pra mim. Olha a faca que ele trouxe pra mim, gente. É um absurdo isso. Mas tá bom, é essa mesmo que eu vou usar. Então, gente, eu vou dar a dica pra vocês do corretivo. Por quê? Porque eu tenho dois aqui que já tá no final. Eu, quando eu vou usar eles, ó, eu tiro, ele ainda sai um pouquinho, por quê? Por causa da sujeirinha. Só que na hora, aí eu consigo usar um pouquinho aqui. Na hora que eu vou pegar de novo, ele já não tem mais, tá vendo? E eu tenho dois corretivos. Gente, esses corretivos é os meus preferidos da vida, que eu já falei, que é os da Tracta, né? E eu tenho dois aqui, tem um até que tá sem tampinha, que acabou. E eu vou mostrar pra vocês como vocês podem reaproveitar o que está aqui embaixo e a gente não consegue usar, né? Então, eu vou usar um potinho. Então, gente, o potinho também foi reaproveitado, que era de uma sombra e eu vou usar ele pra pôr o corretivo. Ó, ele é um potinho pequeno, vocês podem estar usando o que vocês achar melhor, tá? Então, bora lá. Então, gente, ó, vou cortar, ó, vocês vão pegar o estilete ou a faca de vocês e vão cortar o seu vidrinho no meio, ó, no meio ou aqui na pontinha, tá? Então, gente, como as cenas impróprias pra menores de 18 anos, eu vou cortar e já volto pra gente finalizar esse vídeo pra mim continuar mostrando pra vocês, tá? Voltei, gente. Eu tive que pedir ajuda aos universitários, viu, gente? Porque foi difícil pra cortar esse vidrinho. Porque até hoje eu não tinha cortado ainda esse vidro, ó. Mas eu consegui, tá? Aí, gente, ó, com o grampo de cabelo, vocês vão colocar todo esse corretivo aqui, aqui dentro. Vocês vão puxando, 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 até ele sair tudinho, entendeu, gente? Ó, peraí que eu vou abaixar a câmera pra vocês poderem ver. Peraí, tá? Então, gente, ó, voltei. Aí, com o corretivo e o potinho, com o grampo, vocês vão passando todo esse grampo lá dentro. Gente, olha o tanto de produto que tem. E realmente eu não consigo tirar com... Ah, vocês sabem, quando tem um produto acabando... Então, gente, como eu tava falando, eu já cortei os de base, que é aquelas bases da Mary Kay, eu já abri, já coloquei nos potinhos, né? Os do corretivo eu ainda não tinha abrido, mas com a ajuda dos universitários vocês conseguem cortar, tá, gente? Ó, olha, só desse pedaço aqui eu tirei tudo isso aqui, não tá nem cabendo no potinho, olha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu peguei esse outro pote, que ele é maior, só que é o que eu achei, que tinha aqui, e vou colocar o restante do corretivo aqui dentro. Gente, e é simples, né? Ó, só pra vocês terem uma ideia. Aí, vocês não precisam disso aqui. Ou vocês podem guardar, né, se a pessoa usar isso aqui, ou se não, com o próprio pincel, gente, vocês usam o seu corretivo. Quantas pessoas jogam isso fora, ó, sem acabar, olha o tanto de corretivo que tem aqui dentro, olha, tá vendo? Aí, a pessoa não consegue tirar, porque isso aqui não deixa ele se mover lá dentro direitinho, assim, ó. Aí, a pessoa acabou, vai lá e joga fora e acaba perdendo todo o produto, que não é barato, né? Quem compra maquiagem sabe o quanto a gente paga, o quanto custa caro, né? Gente, eu tirei tudo, o que eu raspei, não raspei bem raspadinho, né? Fiz bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês no vídeo. E olha o tanto de corretivo que eu tirei, gente, olha. Tá vendo? Gente, é muito corretivo, ó. Pra dois vidros que iam ser jogados fora, olha, tem quase metade de um corretivo aqui. Realmente, eu não imaginei que eu ia conseguir reaproveitar tanto assim o corretivo. Me surpreendeu, viu? Então, gente, vocês viram como que é simples? Uma dica bem simples, né? E bem fácil de você reaproveitar aquele produto tão caro que você compra e você não quer que acaba nunca, né? Então, quem gostou do vídeo, gente, deixa um joinha aí pra mim. Se inscreva no meu canal, tá? E que vai ter muitas mais dicas iguais a essas. Então, se inscreva no meu canal. E quem quiser me dar alguma dica também, quiser dar alguma opinião, alguma coisa legal pra mim, quiser que eu grava alguma coisa pra vocês, é só pedir pra mim. Deixa nos comentários que eu estarei respondendo todos vocês, tá? E um beijo, gente, e até o próximo vídeo.